Estou indo agora lá para o cercado da Castilhinha É outro cercado que a gente tem lá perto da Rainha Isabel Lá já é Pernambuco Está saindo barulho? O pessoal está batendo um milho ali, no fundo E Arthur vai comigo e já vai me encontrar lá Arthur vai para a casa de mãe O único lugar que Arthur gosta de ir, viu? É para a casa de mãe Às vezes eu e a Adriana a gente sai para Palmeira Vai para o Rio, vai para o Rio Hoje foi um milagre ele queria ir para a feira com a gente Por conta que queria procurar um brinquedo lá no quadriano Isso mesmo Nem encontrou Foi verdade Não encontrou E eu vou olhar o gado de lá também A Castilhinha, porque daí a Adriana já vai para a Palma Isso, Pedro É verdade Vou levar ele para a mãe de Arthur também Isso Faço um mês só, vou fazer um monte de mandado E lá, isso aí vai pegar Arthur, né? É, ainda vai ficar me esperando lá na Castilhinha Eu vou pegar Arthur e volta para a planta Nossa, isso aí E eu vou para a linda também Eu vou para outro compromisso, viu? Aqui é assim, gente Aqui ninguém para não É um fazendo uma coisa, tu fazendo outra E as coisas funcionam desse jeito, né? De vez em quando tem que estar olhando o gado, né? Tem que olhar Lá só tem um vídeo, só é gado sobre ele Mas tem que estar olhando Isso Mesmo, tem que olhar como é que dá as coisas É verdade Vê, Arthur Já cheguei aqui Foi tranquilo Quando eu cheguei, eu já estava esperando Cheguei agora também Agora, agora Só fiz Eita, trouxesse Eu trouxe até o tambor, só eu É para levar as bananas Você não sabe carregar nada ali pendurado? Não Aqui Arthur, está uma roupa sua e o conorador Bota ali, amor, dentro do carro Eu vou olhar o gado já ali Vai Bora lá Eu vou na palma Foi Só amarrar aqui É melhor você deixar essa cascada de Arthur E levar essa outra Arthur, coloca aí Hoje eu vim do pombo É Se não se esquecer Olha, pessoal Isa resolveu ir também Ficar aqui pertinho Vamos olhar Daqui a pouco Eu volto para casa E Isa Vai para a rainha Isabel A outra está ali já Olha, ele está ventando tudo ali No recantinho Não é bom aqui É delícia Pestuca de paz Sossegado O pé de De joar Está enfolhando Eu estava deixando ele enfolhar Já achava que estava recebendo tudo É Aí Dá certo mesmo Já contou se está certo? Já está, pessoal Já está com medo, viu? Ah, não vou não Ele não me conhece A pessoa Olha A vaca de Arthur Como está bonita Estão tudo olhando Olha, pessoal Eu tenho um carinho muito grande Por esse terreno aqui É 20 tarefas Aqui da gente Porque foi O primeiro terreno Foi Que eu comprei junto com o Adriano Foi esse daqui Depois que Que a gente casou Eu estava Pouco tempo Eu descobri que estava grávida De Arthur Então aqui Eu acho muito bom Porque além de você criar E você também pode morar Aqui dá uma morada linda Se a pessoa quiser fazer uma casa aqui E aqui a gente tem saída Para todo canto Rainha Isabel Bom Conselho Chegando na Rainha Isabel Tem a pista lá Tanto vai para a Palmeira Como vai para o Bom Conselho E aí você tem saída Para todo canto Não é, Isa? Eu acho muito bom Aqui Não é, Arthur já sumiu Mas tem uma ser igual a bola aqui Já tem verde Quem lembra Quem lembra Que Não, era então E era? Agora mesmo Serigua Era manga Mas serigua Ela também Você está indo para onde? Para a casinha aqui Ah? Espera Espera Olha, já dá certinho aqui, não dá? Dá Top de linha A gente vai arrear aqui A gente vai arrear aqui Só sobe E eu estou nos olhos bons Ainda bem que eles estão no mesmo canto Já vim saindo Não, não vem nem para cá não Olha, eu acho que você gostou A gente vai sair já Eu acho que você gosta Seguindo para casa agora, pessoal Tudo ok aqui Tudo ok Quase que não falava Cada um para as suas casas agora, né? Tu pega destino para cá e eu para lá Amanhã eu chego lá Se Deus quiser Olha, quando eu venho soldo em moto Tem que ser assim, ó Tem que parar E abrir As canselas Que eu não consigo abrir só ainda Como o Adriano abre Olha O horário que as vacas estão pastando Tá vendo? Já esfriou Então agora É a hora delas Começarem comer Assim no cercado Olha, pessoal Cheguei em casa E o Adriano Não Chegou ainda Vem chegando Não chegou Mas vem chegando Eu ia lá ajudar ele Mas aí eu estou vendo Que ele já vem aqui E lá, estava tudo certo as coisas? Estava Estava? Estava Vou pegar o outro saco Do outro lado Eu passei nesse estante ali Essas vacas Do outro lado Lá do cercado As vacas estavam todas lá Até mostrei Olha Que as vacas estavam comendo Esse horário melhor Para elas Porque está muito quente Mas já chegaram aqui Elas dormem Aqui Quando eu cheguei Eu já estava lá Olha Como já estão comendo Adriano Onde deu Só para viciar Tem a palma E eu boto o farelo E só vamos ver Quanto tem palma Para viciar O gado acha bom demais A palma Pia Verdinha O gado come bastante Eita Coisa boa aqui Viu Olha Vou encerrar o vídeo Aqui pessoal O vídeo que eu fiz Vim lá Levar a tur Olhando O gado no outro cercado Adriano Já tomou banho Já está em casa Agora vou lavar Essa louçazinha aqui Ficou de meio dia Não foi negócio Não falta trabalho não Não E vou fazer a janta Da gente Mas Adriano Olha Tá bom Esse coco aqui Me deu Água de coco Geladinha Nesse tempo É bom demais Tá bem geladinha Tá na geladeira Esse coco Pessoal Então é isso É um vídeo simples Mas mostrando assim A rotina da gente Do dia a dia O que a gente está fazendo Né nego E agora a gente É de serviço Agora aqui Viu Chegou esse verão Tempo quente A correria é grande Mas é assim mesmo Tem que correr Mas é isso Tem que correr A tardezinha E assim A tardezinha E de manhãzinha A hora que O tempo está mais frio Né Porque quando o tempo Esquenta Ninguém aguenta Fazer nada mais Então vamos ficando Por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço aí Para todo mundo Fica com Deus Tchau pessoal Tchau 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 Tchau